Adoro pagar o pato pelos outros. Isso é comigo, garoto? O que você acha? Olha aqui sua debochada, você fica bem quietinha, porque quem decidiu sobre essas provas foi a Leila, tá bom? É, a gente só quer justiça, tá? Tá, justiça... Ô, ô, o que você tá falando? Fica quieto, não se intromete, tá? Ó, daqui a pouco o Arthur chega e acaba logo com essa palhação. Como é que é isso? Algum problema? Não, professor, nenhum. Só tá rolando uma SPP. Como assim, Alice? SPP. Estresse pós-prova. Nesse caso tá mais pra SPP, né? Estresse pós-provaural. Com mais? Eu não estou para gracinha, rapaz. Desculpa, não tá mais aqui quem falou. E aí? Vai começar a prova ou não? Sim? É claro que vamos. Vamos começar? Ô, mas... Eu percebo que estão faltando alguns... Alguns alunos, né? Como é que é isso? Desculpa aí, Arthur. Tô com uma dor de cabeça. Deve ser culpa. Não, não. Excesso de estudo mesmo. É, sei bem que estudo é esse. Estudo da malandragem. Boa. Ah, isso tá vindo, né, Arthur? Eles que estão começando. Quem mandou eu chegar atrasado? E aí? Ó, como é que é isso? Chega de baderna. Bom, afinal de contas, hoje é dia de prova... Eu vou sortear o ponto. Sortear o ponto? Desculpa, Arthur, mas isso daí é da época da minha boca. Total. Repita, rapaz! Acontece que eu não quero é correr riscos. Entendeu? E como é que vai ser esse sorteio? Bom, aqui dentro tem os temas das provas que eu preparei. As provas vão ser diferentes? Sim, sim. Eu irei dividir vocês em duas alas. Vai ser assim e pronto. Mas já tá vindo com esse mamamá. Cada ala irá receber um tema que será sorteado agora. Nossa, também que complexo que virou esse negócio de prova de novo, né? Sem gracinhas, Carla, por favor. Sem gracinha, eu tô falando sério. Deixa eu rolar, Carla. O Arthur sabe o que faz. Tudo bem, Roberta. Diante dessas belas palavras, podemos começar o sorteio com você, tá? Sorteia o primeiro tema. Beleza? Sim, em voz alta, em bom tom. Trigonometria. Bom, agora, para sermos justos, vamos sortear a outra ala. Miguel! Você com todo esse seu mistério? Podemos começar com você, rapaz, também. Vá, tire. Vamos, rapaz, volagem! Análise combinatória. Vocês acharam que essa é fácil? Vós podem se preparar. Vai passando para trás. Arthur? Se me dá licença um minutinho? Eles estão em prova. Mas o colégio é seu, tá? Perdeu. Por quê? Ela não tá com uma cara muito boa. Nós achamos as provas de ontem. Então a gente não precisa fazer outra prova. A gente pode ver as provas agora? Isso eu ainda não sei. Mas como não sabem? Porque nem todas as provas apareceram. Como assim? As provas de vocês seis continuam desaparecidas. Você falou sério? Muito sério. Pois. Afinal de contas, onde as provas estavam? O que eu quero saber, Tomás, é o que é que essas provas estavam fazendo dentro do estojo da sua guitarra. Como é que é? Babado muito forte. O Pingo encontrou as provas dentro do estojo da sua guitarra, Tomás. Pode ser brincadeira. Pior que não é não, viu, Tomás? Porque... Estão todas aqui, ó. E de forma muito conveniente. Só tão faltando as provas de vocês seis. Gente, gente, gente. Eu não roubei essa prova. Eu juro. Ah, mas viemos criar um perninho, hein? Uma buca, Maria! Quieta! Vocês que afrontam e ainda querem cantar de galo? Aliás, galinha. Quem é galinha aqui, sua pericante? Menina! Ela começou! Ô, ô, ô! Peraí, peraí. Aí. Vocês começaram quando roubaram as provas. Por quê, hein? Porque bombaram? Peraí, o que que tu tá falando? Ninguém roubou prova nenhuma, não, ô, maluco? Ah, não, não. Só pegaram emprestado e devolveram agora. Pô, Lila, tá na cara que isso é a maior armação. Aham. Quando é com vocês, é armação, né? Não tá na cara. Ninguém corta a mão, não vai ver, não. Não faz ela calar a boca. Que leite! Todo mundo. Quietos. Vocês pra minha sala. Tá. Agora. Dona Leila? E a minha prova? A prova tá cancelada até segunda ordem. Deus é pai. Pô, que alívio. Ninguém merece fazer duas provas de matemática. Liga, João. Os rebeles são nossos amigos. Eles são encrencados. Pô, foi mal mesmo. É, e eles não iam roubar as provas. É, pra tudo tem uma primeira vez. É, mas eu não acho que isso tem a cara deles. É, se eles realmente precisam de notas pros pais deles liberarem pros shows... E se essas notas forem baixas? Fariam qualquer coisa pra não atrapalhar a banda. É, Bernardo. Tava na cara que era um eles tinham roubado as provas. Ah, não sei não... Final de semana tá longe, né? Que? Eu tive aqui pensando. Hum... Lá vem. Ah, ela não quer saber, então. Vai, fala. Assim? Ai, meu Deus. Assim como? Grossa desse jeito. Chuco, TPM, quem tem sou eu. Quem que te deu autorização pra usar o Chuco? Ah, uma amiga minha aí que eu adoro. Manda um beijo pra ela, mas eu não deixo. Eu não dou autorização. Tá, demais. Esse seu mercuro com aquário aqui é muito complicado, viu? Que? É, minha mãe. Ela é astróloga. O Chuco tá cada vez pior. Então é melhor eu nem continuar. Nada disso. Tá, eu liguei pra sua mãe. Uhum. E pedi a hora e a data que você nasceu. Só isso. Não, não, Murilo. Ninguém faz isso. Não sei. Não sei. Psicopata. Mas também, então, agora você não vai ficar sabendo o seu mapa astral, tá bom? Não vai ficar sabendo. E quem disse que eu quero saber? Não, não quero. Eu não. Você é muito esquisita. Por quê? Porque qualquer garoto quer saber de signo, Maria. Você não namora qualquer garota, Murilo. Sei. Mas mesmo assim eu quero contar o que eu tava pensando pra você. Hum. Tá, vai. Fala. Eu tava pensando em pedir pro Miguel a chave do sótão. Ih, a gente já conversou sobre isso. É, então vou agilizar. Foi dia mais fofa. Tá, agora fala o meu mapa astral. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.